Para recuperar a confiança de seu filho, um pai faz de tudo para conseguir o brinquedo dos sonhos dele, enfrentando vários desafios nessa jornada. Lançado em 1996 e estrelado por Arnold Schwarzenegger, confira 10 curiosidades sobre o filme Um Herói de Brinquedo. O roteiro deste filme foi inspirado no sucesso que as bonecas Repolinho fizeram nos anos 80 e os bonecos Power Rangers nos anos 90. Randy Kornfield foi o responsável por escrever o roteiro original e Chris Columbus, que foi o produtor do filme, reescreveu partes do roteiro. Ele teve uma experiência parecida um ano antes do lançamento deste filme quando estava atrás de um boneco do Buzz Lightyear. Em 1994, Arnold Schwarzenegger havia assinado um contrato para estrelar o remake de O Planeta dos Macacos. Até 1995, nenhum roteiro para o remake foi aprovado pelos estúdios da 20th Century Fox, incluindo um feito por Chris Columbus. Columbus saiu do projeto, seguido por Schwarzenegger. No início de 1996, os dois chegaram a um acordo para a produção deste filme. Antes, o ator Tim Allen chegou a ser considerado para o papel. Para a direção, Columbus chamou Brian Levent, que vinha de trabalhos como Pestinha 2, Beethoven e os Flintstones. Chris Columbus queria que Joe Pest interpretasse o personagem Myron, porém todos acreditavam que ele ficaria muito baixo ao lado de Schwarzenegger, e acabou sendo descartado. A agente de Arnold sugeriu o ator e comediante Simbad para o papel. No início da produção do filme, Simbad precisou atrasar sua audição, devido a uma turnê na Bósnia e Herzegovina, ao lado de Hillary Clinton e da musicista Sheryl Crow, através da Organização Não-Governamental USO, destinada a dar suporte moral às tropas do país, no exterior. Mesmo com Columbus concordando em aguardar, Simbad chegou a considerar desistir do projeto para não atrasar a produção, mas com paciência tudo se resolveu, e ele ficou com o papel. O filme foi gravado em Minnesota durante cerca de cinco semanas, devido ao inverno prolongado na região. A exceção foi a cena do desfile de inverno, que foi filmada nos estúdios Universal de Los Angeles durante três semanas, devido a questões de segurança. Foi necessário cerca de mil e quinhentos figurantes e vários carros alegóricos. A gravação desta cena ocorreu no início do verão, e todas as pessoas precisaram usar roupas de inverno, sofrendo com o calor intenso. Turbo Man foi criado especialmente para o filme, e seu traje vermelho foi inspirado no super-herói Flash. Além disso, para torná-lo mais real, precisaram fazer toda uma linha de produtos deste personagem dentro do filme. Além de seu parceiro e de seu arqui-inimigo, foram criadas histórias em quadrinhos, um cereal e uma série de televisão que é vista por Jamie no início do filme, sendo uma paródia de Power Rangers. Daniel Riordan, dublador de séries animadas, filmes e videogames, aparece em cenas no filme, como Turbo Man. O traje usado pelo personagem era feito semelhante a de pilotos de corrida, com tubos especiais que corriam água fria dentro e ao redor do colete, para que o usuário não superaquecesse. Durante os movimentos, a água se mexia, garantindo frescor ao ator. Riordan afirmou que teve que lutar contra seu medo de altura para gravar as cenas em que voa. A produção do filme resolveu criar um boneco real do Turbo Man, mas devido ao pouco tempo para produzir e divulgar, só foram produzidos 200 mil exemplares, que foram vendidos exclusivamente nas lojas Walmart, com um valor de aproximadamente 25 dólares. Segundo o ator Sinbad, eles também iriam produzir um boneco do vilão, mas acabaram desistindo. Na cena em que Howard vai até a distribuidora da gangue de Papais Noéis e é atacado por eles, o Papai Noel gigante foi interpretado pelo lutador de WWE Big Show, sendo uma das primeiras aparições dele nos cinemas. Enquanto o Papai Noel pequeno foi interpretado por Verne Troyer, conhecido pelos filmes Austin Powers, Meeb Homens de Preto e Harry Potter. O filme teve um orçamento de 75 milhões de dólares, sendo que 20 milhões foram apenas para pagar Arnold Schwarzenegger. A arrecadação em todo o mundo ficou em quase 130 milhões. As críticas em geral foram negativas, sendo considerado muito estereotipado ou que havia fracassado na tentativa de uma sátira. Em 2014, foi lançada uma sequência Um Herói de Brinquedo 2, direto em DVD e sem nenhum dos personagens originais. Em 1998, a Murray Hill Publishing processou a 20F Century Fox alegando o roubo de um roteiro que eles possuíam após comprar a história de um professor de ensino médio chamado Brian Webster. Os acusadores indicaram 36 semelhanças entre a história de Webster e o filme. O presidente da Murray Hill comprou o roteiro de Webster em 1993 e enviou para a 20F e outros estúdios em 1994, mas não recebeu resposta. Ele afirmou que a ideia foi copiada por Cornfield, que era leitor de roteiros do estúdio. Em 2001, a 20F foi condenada a pagar 19 milhões de dólares a Murray Hill e uma partiria para o professor Brian Webster. O presidente da Murray Hill faleceu antes de receber a indenização. O valor chegou a ser reduzido até ser anulado em 2004. O juiz alegou que o estúdio comprou a história de Cornfield antes de ter conhecimento da história de Webster. E essas foram algumas curiosidades sobre o filme Um Herói de Brinquedo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL